Como é o nome da Disney lá, do? 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 Será a internet, né? Falou! Fala, Fred! Essa é a qualidade da melhor! . Mano, não vou! Sério, os caras que gostam do relacionamento, que não gostam de aqui, mas agora tem quem tem colorado não tem. Não, é porque foi um funcionário que já foi feito. Mano, que ficou bem chato. Isso! Sabe o que ganha de 10 minutos que você falou, Vini? É até c*** Não, mas de todos e todos e todos, e eu, sabe quem ganha? O preto Ah, e é Disney Ganha o que, cara? Ganha o prêmio do ano, mais Disney do ano Vini, 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 Vini Vini, Vini, Vini Vini, quer rachar? Quer dar risada? Rachar, rachar o que? Dá risada? Dá risada? Vai, manda ele aí Mousesport 3, 2, liquid Vini, verdade, mano, eu acabei de ver, mano Eu falei, velho Eu acabei de ver a... o... o Snex levantando o troféu, mano Gordinho, 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 gordinho Norax, Norax, o nome dele é Snorax Mousespad é o que? Como é que é a história? Vini, eu e o Vini, a gente chegou na concurso Vini, vim, vim Nossa, tá, Nath Vini, vim, vim Não, não, a gente tá nadindo, né? Vim, 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 vim Vim, vim, vim Tipo, a gente tá nadindo, né? Tá ligado? O cara é muito bom Mano, que que eu falei, Vitor, de partida? Liquid, Death, Liquid, não É verdade, véi Eu por essa Mano, mano A Liquid só que ganha o campeonato quando eles quicaram o Nitro e chamaram o IKL E um AWP É, e tu tá me colocando aí Não Eu, véi, pra... pra mim, pra mim, ó Pra mim tem que ir assim, né? Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Olha o que eu falei Ó, 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 Vitorino Eu, eu, eu e o Vini, que vai tendo uma discussão, só nossa amiga Ó, olha só Ó, olha só Ó, manda um papo Ó, manda um papo Ó, manda um papo Só pra ver Primeiro aqui, tem que clicar o Nitro da Liquid Primeiro, começa a morrer, tá? Calma, calma Calma, calma 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 o que veio é real mano só que contato com ele vai ficar perfeito que rei rapaz E o Rain? Que mane é o Rain? Posta, o Rain faz a mesma função que o TAC tem um cadu de 10 vezes maior Ai, o Rain, o Rain é um peru Na real tem que chamar o Simpo e o Nick pra jogar na BBR É que aí pode entregar as taças, aí se não ganhar com esses dois, entrega as taças Entrega, entrega, desiste, aposenta a coiticeira É, BBR hoje né, BBR hoje Só tem nome Entrou nome forte, Stewie e Tariq Só bosta Começou com aquele japonês desgraçado O japonês caralho Ah, e toda a mesma coisa Olha Tim One como ela vem É, todo mundo tem um link Eu não vou votar ociano, véi Eu sei não, meu Deus do céu Vai lá, votador de Amoedo Não é, não parece aquelas Amoeba Amoedas Que é isso, né A moeda é nada Não, eu sei que não O cara, se eu fosse botar, ia botar nele O Amoedo é brabo Ele é mais brabo que Konoha Ele é mais brabo que Konoha Que Konoha Não dá não, meu Deus do céu Ele é mais brabo que Konoha Ele é mais brabo que Konoha Não dá nem Ele é mais brabo que Konoha Não dá não dá não Não dá não Konoha Konoha Nós que vamos if remainder Isso Ah, véi, só porque o cara vai botar no Bolsonaro, aí ele pega e planta a mulher não, porque é culpa do Bolsonaro, véi. Vai tomar no cu, véi. É um dos caras mais na Disney que os caras que defende o Bolsonaro, véi. Dá para não ver se não é isso, não esqueça isso não, hein. Promulgue, 10 mil pessoas. É, tem. O problema é que a mãozinha depois vira um político aí e a gente coloca a informação. E aí? E aí? Vini e político. Ué? Eu poderia botar um tipo de metade, quanto mais, ou governar alguma coisa? Cruzado, viado. Isso dá muita igual. É louco. Vai tomar um direito aí, vou botar um backflip aí, ó. Vai ser tipo, se eu trípo, vai, que flip catado, véi. Ah, mano, que essa mesa não dá, véi. Tu 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 da Disney. I'm on fire I'm on fire I'll see Deixa eu ver Nossa, isso é horrível É horrível? Ah não, melhorou um Gotei 1000 a mais Na real 1500 a mais Pra quanto? Vai 3500 Perdei Tiro net muito boa Eu uso Eu uso 6 mil 6 mil? Vai ser mais Ah velho, nem tem puxado isso tudo Dá pra puxar mais ainda Tiro em Tiro em Tiro em 500 Não Véi Eu quero de uma coisa só Não velho, ainda tem 2500 Olha, olha o Gaules narrando o jogo Da destona hein 9x9 Não vai eu jogar uma antes Vai É nome que é a pessoa que tem Tem 10 pra dentro Que que tem Véi Aqui Ah então não vamos Então vamos ir pra um prático então Ah, Vitória É parceiro do Youtube Eles, cara, eles Limitam uma bosta no Youtube Sabe o que dá pra você fazer pra melhorar? Para de systemar no Youtube e troca pra Twitch Aí melhora Aí quem quiser olhar em alta qualidade Vai ver Mas Cuidando Nossa Buguei forte agora com essa fase que você fez Cuidando não consegue Não consegue assistir mais nada É rapaziada Opa E aí? É, não vai dar pra jogar não O Gizu Mas Que? Ah, vocês estão Um viadagem aí, véi Ah Véi Jogamos agora Não Agora não dá, véi 45 minutos DEMOCRATICAMENTE Carai mano, passamos o carro, tio Carai mano, passamos o carro, tio Aí sim Aí sim Fudeu agora Fudeu agora Não mandei Trebe, Serena Mandei mano Tem seis aos sete Mano, mas passamos o carro, tio Carai 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 Mas eu tipo foi que o da 17 Carai como me mano, que bosta Desculpa Ah mano, a Twitch é melhor pra ti Pois é Não, o Twitch tem essa limitação Não quero jogar um antes do jogo Não vai dar Não dá tempo Porra se dá Se for uma partida pegada